Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Trilhos que Movem São Paulo e hoje, dando em continuidade aqui a nossa série da história dos trens metroferroviários vamos falar sobre a Frota P da Companhia do Metropolitano de São Paulo mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e lembre-se de seguir o nosso Instagram, arroba Trilhos que Movem São Paulo Oficial Bom, sem demais enrolações, bora lá! Com a expansão da linha 5 Lilás até Chácara Clabin era necessária uma aquisição de novos trens para operar no ramal já que o material rodante de 8 trens era insuficiente para terminar a demanda Em 2011, o metro solicitou cerca de 26 trens, no qual a vencedora foi a CAF A empresa ficou responsável por entregar os trens num prazo de 2 anos já que a expansão da linha estava prevista para ser entregue em 2014 e os novos trens precisariam apenas de 2 meses de testes para estarem aptos a circularem na operação comercial Então, em outubro de 2013, a primeira composição P09 foi entregue no pátio Capão Redondo Para melhorar o conforto dos usuários da linha 5 Lilás o governo do estado apresentou o primeiro novo trem de um conjunto de 26 composições que vai operar na linha A nova composição passará por testes dinâmicos de validação nas vias do metrô Esse é o primeiro que chegou de 26 trens novinhos zero quilômetro Então, comparando com o anterior, 11 anos atrás, no período curto, quanto avançou a tecnologia Motorização, torque, sistema de frenagem, duplo ar-condicionado, corredor contínuo do trem Capacidade para 1920 passageiros Conforto para o passageiro, inclusive para cadeirante, acessibilidade, enfim Então, esse trem aqui que nós estamos hoje já estará operando na nova estação de Adolfo Pinheiro Mas, infelizmente, as obras acabaram atrasando e os trens acabaram ficando parados nos pátios Não podiam nem sequer circular no trecho antigo, já que havia um outro problema A sinalização Os 26 trens vieram apenas com o sistema CBTC embarcado Enquanto que a linha 5 Lilás operava apenas com o sistema antigo, o ATC O sistema estava em fase final de substituição Sendo a Bombardier a responsável Mas também acabou atrasando Apenas em meado de 2017 Os trens da Frota P finalmente entraram em serviço Já com o novo sistema de CBTC em operação assistida aos finais de semana Posteriormente, passaram a circular durante a operação comercial O que fez com que os antigos trens da Frota F fossem retidos para receber o novo sistema Concessão Em janeiro de 2018, o governo do estado de São Paulo entregou as linhas 5 Lilás E a futura linha 17 Ouro para a iniciativa privada A vencedora do leilão, para variar, foi a Via Mobilidade, que faz parte do grupo CCR E assumiu a operação no dia 4 de agosto do mesmo ano A partir daí, as estações e os trens ganharam uma identidade visual nova Sendo totalmente repaginados com uma cor Lilás Além de terem seus prefixos trocados para Frota F, Frota 500 fase 1, 501 ao 508 Frota P, Frota 500 fase 2, 509 ao 534 Finalmente, em meados de 29 de setembro de 2018 A linha Lilás chegou à estação Chakra Klabin Sendo que Campo Belo foi entregue apenas em 8 de abril de 2019 Com isso, a linha passou a contar com cerca de 17 estações e 20 quilômetros de extensão Curiosidades Durante o tempo em que ficaram parados, um trem da Frota P, o P23 Chegou a ficar estacionado e coberto com uma lona no pátio Jabaquara Além disso, alguns carros acabaram ficando estacionados na CAF em Hortolândia Porque a ampliação do pátio Capão Redondo e a construção do pátio Guido Calói ainda não estava concluída A Frota P é a única de toda a frota que possui o controle do parasol e do vidro da janela da cabine Por meio de botões e chaves É a frota mais longa em questão de comprimento Medindo cerca de 132,7 metros E a mais pesada, pesando ali 382,7 toneladas Atualmente Hoje, as 26 composições da Frota P Dividem o trecho da linha 5 Lilás com a antiga Frota F Atualmente, todas elas estão em circulação, sendo do 509 ao 534 Então é isso, pessoal Espero que tenham curtido esse rápido vídeo sobre a história da Frota P do metrô Uma frota que posteriormente foi repassada para a avião mobilidade Uma frota nova, uma frota mais nova do sistema metroviário E tem muitos anos pela frente para poder rodar Já se provou um excelente trem Rodando sozinho Entre 2017 e 2020 Porque a Frota F acabou ficando parada Para a atualização do sistema de sinalização E eles acabaram atendendo a linha 5 Lilás Por cerca de mais de 4 anos Então é isso Espero que tenham curtido Deixe seu like Inscreva-se no canal E fiquem com os vídeos dessa bela frota E fiquem com os vídeos dessa bela frota E fiquem com os vídeos dessa bela frota E fiquem com os vídeos daszão E fiquem com os vídeos dessa bela frota Mexençamos Próxima estação, Next Station, Adolfo Pinheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.